A Target Business Solutions é parceira de diversos bancos no Brasil e no exterior. Por isso, podemos oferecer condições especiais de crédito e financiamento para a sua empresa e também para seus clientes. O consórcio de máquinas Target é a melhor maneira para sua empresa adquirir máquinas e equipamentos de forma planejada e sem pagar juros, com parcelas mais baratas que o financiamento convencional. Com a carta de crédito, sua empresa terá maior autonomia para escolher o equipamento desejado e pagar o fornecedor à vista, negociando melhores condições. Com o consórcio de máquinas Target, sua empresa tem a oportunidade de ampliar o seu negócio com segurança e sem pagar juros, podendo adquirir retroescavadeiras, empilhadeiras, caminhões e demais equipamentos da linha amarela. Venha conferir. Target Business Solutions Com nossas soluções financeiras e de negócios, sua empresa chega mais longe. valo trimestre Shopping Com. EJ. Beco. EJ. 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 Em. EJ. 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 EJ.